Mas é impressionante como ela consegue engolir os obstáculos, tá vendo? Definitivamente eu não tô andando aqui na velocidade que o resto da galera anda, né? Hilux SRX Plus, a versão da picape da Toyota, pra quem quer? Mais estabilidade, um visual um pouco diferente, mas não quer chamar tanto a atenção como a versão GR Sport, que é destinada aí a ter um pouco mais de esportividade. Nesse vídeo nós vamos mostrar pra vocês tudo que essa versão entrega, porque ela é uma espécie de híbrido, tem elementos da SRX, mas também tem elementos da GRS. Conhece os detalhes? Vamos ver tudo agora. Só de bater o olho você já sabe que é a versão SRX Plus, por elementos como esse alargador de paralama, e não é só na dianteira, na parte traseira a gente também tem esse componente. Esse veio herdado da versão GR Sport, mas não é só o alargador de paralama, porque a versão SRX Plus trouxe muitos elementos da suspensão da GR Sport, como por exemplo, a bitola dianteira. Tanto a bitola traseira e a dianteira, elas são maiores do que a versão SRX, e isso acrescenta mais estabilidade ao conjunto. Aqui nós temos apenas um elemento estético? Não! Existe funcionalidade. Por exemplo, aerodinâmica. Se você olhar aqui na frente, você vai perceber que existe uma entrada de ar e saída aqui por trás. Não é só isso. Existe também aqui o parabarro. Então quando você leva essa picape aqui para uma condição de fora de estrada, e aí você está andando na lama ou na terra, normalmente existe a projeção de material do pneu na carroceria. Então esse parabarro vai ajudar e ajudar bastante nisso. Além do elemento aerodinâmico que melhora a eficiência do conjunto. Quando a gente vem aqui atrás, você vai perguntar, mas cadê o parabarro? Não, não tem o parabarro aqui atrás, porque você pode ver que a parte traseira da picape, ela é bastante alta. Então não há necessidade aí, pelo menos tanta necessidade, do parabarro aí na parte traseira. Mas não é só a bitola e o alargador de paralama que muda. Para começar, essa picape aqui é 20 milímetros mais alta, ou seja, 2 centímetros. Pode não parecer muita coisa, mas faz bastante diferença no fora de estrada, principalmente naquele fora de estrada mais difícil. Outro detalhe, se você notar aqui na frente, a versão SRX também tem freio a disco, só que esse freio a disco aqui veio da versão GR Sport, então ele é um pouco maior. E na traseira a diferença é bem grande, porque a versão SRX tem freio a tambor na traseira, já essa traz o sistema de freio a disco como a versão GR Sport. Muita gente pergunta, mas qual é a diferença do freio a disco na traseira? Não é meramente estético, principalmente eficiência de frenagem, no caso de frenagens sucessivas. Então, por exemplo, você está descendo uma serra com a picape carregada, você vai usar bastante o freio traseiro, ele vai ter muita atuação. Se é um freio a tambor, ele tem a possibilidade de entrar em fading ou superaquecimento mais rapidamente. Com o freio a disco, você preserva a frenagem mais eficiente por muito mais tempo. E como aqui você tem uma pegada de esportividade, isso também ajuda para, digamos assim, correr mais tempo na terra e garantir as frenagens seguras. Mas se a bitola é maior aqui na frente, tem que ter mudança na suspensão. Mesmo essa suspensão vindo aí da GR Sport, ela tem elementos específicos. Vamos começar pelas partes que ela trouxe da GR Sport. Então você tem aqui na frente um novo ângulo de ancoragem do amortecedor, ele acaba ficando um pouco mais inclinado. As bandejas são maiores, por conta da bitola maior. Você também tem as molas helicoidais, que aqui no caso são diferentes da GR Sport. Lá elas são mais firmes, aqui elas são mais macias para preservar o conforto. E não é só a mola que muda. O amortecedor também muda. Ele é um pouco mais firme do que na versão SR-X, porém ele é mais macio do que na GR Sport. Inclusive lá na GR Sport ele tem uma construção diferente monotubo. Não é o caso aqui. Então você consegue ter um meio de caminho entre a versão SR-X e a GR Sport em matéria de dureza de suspensão. Aqui na parte traseira, também duas modificações bem importantes. Para começar você tem uma nova barra estabilizadora que você não encontra na versão SR-X. Isso também ajuda a acrescentar estabilidade. E outra mudança bem estrutural é a posição do amortecedor. Você está vendo o amortecedor aqui. Mas se você comparar com a versão SR-X, lá na SR-X o amortecedor é montado numa parte mais interna da estrutura do carro. E aqui ele segue a orientação da versão GR Sport, onde ele fica na parte mais externa. Atuando mais sobre o eixo rígido traseiro, também garantindo mais estabilidade. Você deve estar sentindo falta de uma peça aqui nessa picape. Eu também senti no momento que eu peguei ela. Estou falando da Sport Bar. Então era um Santo Antônio aerodinâmico que tinha aqui atrás, cujo objetivo é muito claro. Melhorar a eficiência aerodinâmica. Essa peça tinha no lançamento dessa versão e também tem na versão GR Sport. Mas o que aconteceu? A Toyota fez um recall dessa peça. Porque constataram que em situações extremas, essa peça poderia quebrar a base, se soltar e até mesmo cair na via. Então, essa unidade aqui, que é uma picape da frota de imprensa, a peça foi retirada por questão de segurança. Mas eu imagino que a Toyota vai resolver esse problema e em breve o Sport Bar deve voltar a essa versão aqui da picape. Com todas essas alterações, muitas pessoas querem saber o que muda na prática para a versão SRX. Nós estamos exibindo um gráfico para vocês aí na tela que mostra todas as melhorias em relação à versão SRX. Então, por exemplo, essa picape aqui vai ter muito menor movimento lateral de cabine, vai ser mais eficiência na mudança de faixa. Ela também tem rolagem mais eficiente, a resposta do volante é mais direta, o grip dela, a aderência também é maior. Você tem todas essas vantagens. Mas e aí em relação à versão GR Sport? Ela não é tão dura quanto a GR Sport aqui. Você tem um pouco mais de conforto quando comparado à GR Sport. Justamente para aquelas pessoas que querem ter mais estabilidade, mas não querem toda aquela esportividade da versão GR Sport. A motorização dessa versão é exatamente igual à motorização da SRX. Por isso que essa aqui se chama SRX Plus. Estamos falando de um motor 4 cilindros, 2.8 litros, turbo diesel. Esse motor produz potência máxima de 204 cavalos e quase 51 quilos de torque. O código desse motor é aquele 1GD. Esse motor já é bastante conhecido de muito tempo no mercado brasileiro. Na versão GR Sport, aí ele tem um pouco mais de potência e um pouco mais de torque. Aqui ele tem a mesma configuração da versão SRX. E ele está associado aí a uma transmissão automática de seis marchas. Um ponto que não faz tanto sucesso assim nessa picape é a direção. Porque aqui a assistência é hidráulica. Hoje você já tem várias picapes médias no mercado brasileiro com assistência elétrica. Que permite aí um volante mais leve, mais macio e preciso. Mas aqui continua sendo a direção hidráulica. Está aí uma oportunidade de melhoria para a Toyota. Falando das assistências, essa picape traz radar frontal instalado aqui atrás do símbolo da Toyota e uma câmera no para-brisa. Então ela vai ter controle de cruzeiro adaptativo, alerta de colisão frontal com frenagem automática de emergência e sistema de permanência de faixa. Atenção que aqui nós não temos centralização de faixa. Um dos motivos é justamente a direção ser hidráulica. Isso a gente vai ter que mostrar na prática dirigindo para vocês entenderem como funciona. Para as manobras em baixa velocidade a picape também conta com sistema de câmera 360 graus. Então nós temos uma câmera aqui na frente no para-choque, mais duas sob os espelhos laterais e mais uma câmera traseira. Produzindo imagens do redor da picape diretamente na tela da central multimídia. Também para auxiliar nas manobras em baixa velocidade, aqui na frente são apenas dois sensores ultrassônicos. Enquanto lá na parte traseira são quatro sensores ultrassônicos. A gente vai testar para ver se tudo isso funciona direitinho. O ponto de destaque aqui na Hilux é que quando você abre o bocal do tanque de combustível, você só encontra o tanque de combustível. Não tem aquele segundo reservatório para você colocar Arla 32. Então aqui é só abastecer com diesel. Você não tem aquela preocupação de tempos em tempos em ter que ficar abastecendo o Arla 32. A Hilux SRX Plus usa o sistema de filtro DPF. Inclusive tem até aqui o botãozinho para você fazer a regeneração forçada do filtro. Mas para saber como isso funciona, eu já tenho um vídeo no canal bastante detalhado explicando todo o funcionamento desse DPF. Dá uma olhada nesse vídeo. Aqui na parte traseira a gente tem aquela receita tradicional de picapes médias com um para-choque em dois níveis para facilitar o acesso à caçamba. Também temos os quatro sensores de estacionamento, mais a câmera de ré aí para facilitar as manobras. A caçamba também tem aqui a posição de chave para você poder fechar a tampa. Mas uma coisa legal nessa picape é que grande parte da iluminação traseira aqui é em LED. Isso que vocês estão vendo é a lanterna em LED. Inclusive a versão SRX também tem isso. Mas tem mais coisa em LED aí. Vamos conferir? A luz de freio é em LED, a luz de ré é em LED e a luz de neblina traseira também é em LED. A única coisa que não é LED aí na parte traseira é a luz de pisca, que continua sendo do tipo incandescente. E a caçamba? Tem bastante coisa raiz aqui, começando pela tampa. Olha só, quando você abre a tampa, ela despenca. Não tem nenhum sistema de contramola ou redução. Inclusive a tampa aqui é bastante pesada. Se você quiser na concessionária, existe ali um acessóriozinho que você pode colocar, deixa essa abertura bem mais suave. A caçamba já vem de fábrica com o protetor. Então você tem aqui o protetor na caçamba e também aqui na tampa. Capacidades. Mil quilos capacidade de carga ou mil litros capacidade volumétrica. Como vocês podem perceber, aqui na versão SRX Plus, a capota marítima é série. E se você for usar essa picape para puxar um reboque, como é que funciona? Você vai ter que comprar o acessório, o engate, para botar aqui na picape. Ela não vem de fábrica com engate. Capacidade de reboque sem freio pela legislação brasileira, capacidade máxima de 750 quilos. Mas se o reboque for assistido por freio, aí a capacidade máxima de reboque é uma das melhores da categoria, com 3.500 quilos. Banco traseiro começando pelo espaço. Ajustei os bancos dianteiros de forma confortável para você estar lá. Do meu joelho ao encosto do banco, tenho aqui aproximadamente um palmo fechado. Movimentação de pés não é tão grande assim, mas dá para se movimentar. Como toda picape, quando você senta aqui atrás, você percebe que as pernas não encostam muito bem aqui na parte de baixo. Não é a coisa mais confortável do mundo, mas tem um espaço adequado. A gente também observa aqui, saída de ar-condicionado para o banco traseiro, importante em matéria para a climatização. Tem mais alguns recursos como essas bolsas para você colocar tablets ou revistas. Esses ganchinhos nos dois bancos para você pendurar bolsas, elas vão ficarem rolando aqui atrás. Tem também descansa-braço com dois porta-latas, alça de segurança aqui no teto dos dois lados e também essa alça aqui do lado, que é muito boa para ajudar pessoas que têm mais dificuldade na mobilidade, pessoas idosas. Então isso aqui ajuda a entrar e sair com mais facilidade. Na porta, espaço aí para você guardar garrafinha e outros objetos. E a gente também percebe que aqui atrás o banco segue o mesmo padrão lá da frente, com o banco em couro e a parte onde você senta e encosta micro perfurado. Quem vai aqui no centro já não vai com todo aquele conforto, tem um túnel central aqui um pouquinho mais alto. Então o ideal aqui é levar quatro pessoas. Cinco pessoas cabem, mas não com conforto. E se você precisar pendurar um cabide com um terno ou alguma coisa assim, um casaco, você tem esses dois ganchinhos aqui na parte traseira. Claro que se você pendurar alguma coisa não dá para ninguém sentar no banco, mas se você estiver andando sozinho ou só com alguém lá na frente, dá para usar esse recurso. Aqui na frente, na posição do passageiro, a primeira coisa que eu vou chamar a atenção é este porta-copos. Ele é muito legal, está vendo? Ele fica nessa posição aqui, você pode usar como porta-copos ou um porta-objetos, você escolhe como você quer. Mas na condição de porta-copos, você está vendo que aqui tem a saída do sistema de ventilação. Então se está um dia muito quente, você está com uma bebida, quer manter ela fresca, põe a bebida aqui, liga o ar-condicionado, põe um pouquinho mais frio, direciona para a bebida, não vai esfriar a bebida, mas vai manter ela mais fresca. É uma solução que eu chamo de inteligente. Você também tem aqui um porta-luvas superior, aqui nessa parte, que inclusive tem um botãozinho aqui do lado, para você fazer comunicação com o sistema de ar-condicionado quando ele está ligado. E aqui embaixo, você tem mais um segundo porta-luvas de tamanho normal, não tem nada de muito diferente, mas quando ele abre, acaba encostando aqui no joelho. Outra coisa que eu vou chamar a atenção nessa picape, o sistema de som, está vendo aqui? O Super Twitter, assinado pela JBL, tem também o woofer aqui embaixo e tem também os alto-falantes que ficam aqui na frente. Esses são os de médio, aqui os de agudo e aqui os de grave. Então você tem um sistema de som com uma qualidade sonora muito boa. Entre os bancos dianteiros, descansa braço, acolchoada aqui em couro, levantando. Você tem um porta-objetos, não dá para ajustar nem a altura e nem puxar para frente, só para levantar. Porta-objetos, aqui, dois porta-copos à frente da alavanca de câmbio e mais um porta-objetos. Bem que poderia ser um carregador de celular por indução. Aí nós temos ventilação dos bancos dianteiros aqui, você tem quatro níveis diferentes de ventilação, tomadinha USB do tipo A para integração com a central, botão do controle de descida, bloqueio do diferencial traseiro, programa de estabilidade e aqui uma tomadinha 12 volts. Esse daqui é o seletor da tração, tração alta 4x2, tração alta 4x4 e a tração reduzida. E o ar-condicionado, pessoal, digital e automático de dupla zona. Então você consegue ter uma temperatura para o passageiro diferente da temperatura do motorista. Aqui na parte de cima, o espelho interno é do tipo autocrômico, aquele que escurece automaticamente na presença de luz. Se você quer desligar o sistema, é só apertar aqui o botãozinho. Aí você vai ter aqui o porta-óculos, iluminação do tipo incandescente de leitura, aqui em cima você tem a iluminação geral do carro. No passageiro, você tem aqui o parasol com a tampinha e o espelho. Mas olha só uma coisa que eu senti falta, o motorista não tem espelho, né? Toyota poderia ter pensado nisso para o motorista e até ter colocado iluminação nos dois para-sóis. Posição do motorista, os ajustes. Volante. Você vai ter aqui profundidade e também altura. O banco do motorista tem ajustes elétricos. Distância, altura, inclinação do assento e inclinação do encosto. Somado a isso, também tem o cinto de segurança com ajuste de altura. Dá para encontrar uma posição confortável aqui ao volante. Aqui na porta do motorista, simples toque para abertura e fechamento nos quatro botões. Aqui o bloqueio dos vidros traseiros, controle dos espelhos e também a função de rebatimento dos espelhos. Hora da gente fazer aqui o nosso teste urbano. Vou mostrar aqui a chave para vocês da Hilux SRX. Você vê que não tem nada de muito diferente. Chave presencial com partida aqui para o botão. Vou colocar aqui no descansa-abraço porque aqui a parte de baixo é a carpetada, né? Então ela não faz barulho se colocar aqui no console que é tudo de plástico aqui. Bom, vamos lá. Vamos ver o nosso teste aí para ver conforto e também isolamento acústico. Porque a gente sabe que vai passar em tudo essa picape aqui, né? Esse tipo de teste para essa picape é como se nada existisse do ponto de vista estrutural. Então vamos lá. Primeiro, o tachão. Você vê que ela tira de letra os tachões, né? Mas a suspensão é um pouquinho durinha, né? A gente sente um pouquinho ela aqui dentro. Mas o isolamento acústico eu gostei bastante. Não faz barulho aqui dentro, você não sente barulho de acabamento, nada. Isso é bem legal para uma picape média. Agora, 30 por hora uma lombada, né? É nada para picape. O que a gente quer ver é o conforto aqui dentro. Vamos primeiro acertar a velocidade aqui, 30 por hora. Primeira lombada foi tranquilo. Não senti aquela suspensão tão dura. Até que a dianteira está macia. A traseira aqui é um pouquinho mais arisca, né? Porque está sem carga, sem nada. Vamos lá, segunda lombada, 30 por hora. Também foi fácil. Foi fácil. Não foi aquele sacolejo, né? Aquela balançada, aquele desconforto. Não, foi bastante tranquilo. Piso desnivelado agora. Vamos ver o isolamento acústico e o conforto. Vamos ver. Aqui ela não se mostra tão dura. É uma picape, né, pessoal? Mas não é tão dura. Terceira lombada, 30. Essa aqui deu um pouquinho mais de chacoalho, mas nada que fosse assim desconfortável. Agora, quarta e última lombada aqui, 30 por hora. Muito tranquilo. Muito tranquilo mesmo. Bom isolamento acústico, conforto de suspensão. Bom, é uma picape média, mas claramente mais suave do que a GR Sport. Manobra de fim de rua. Vamos fazer o uso aqui da câmera 360 graus, né? Tem o botãozinho aqui do lado, que quando você aperta, ele já produz imagens aí da câmera 360 graus. E você pode até ter imagens diferentes. Apertou mais uma vez o botão, ele coloca ali junto as rodas dianteiras, né? Então você consegue escolher a imagem que você quer. Vocês estão vendo que aqui tem uma espécie de sombreado, né? Que ele fica mais escuro. Isso aí é feito intencionalmente pela Toyota, para o motorista não usar essa câmera para dirigir para frente. Ele só pode ver aqui próximo ao carro. Então eles têm essas coisas de tomar muito cuidado para não ser usado de forma incorreta. Bom, eu vou colocar aqui na imagem aqui próximo aos pneus, para a gente poder fazer o alinhamento aqui do pneu com a guia. Olha lá, vamos colocar ali no limite do cimento, um pouquinho mais para o lado. Essa câmera poderia ter um pouco mais de resolução, né? Mas se você estiver num 4x4, claro que ela vai ajudar bastante aqui. Vamos colocar agora aqui na imagem 360, tomar linha alinhado com a guia. Vamos lá até a nossa posição padrão aqui na rua. Vamos parar. Direção hidráulica, não é tão leve, né? Uma volta. Pouco mais que uma volta e meia para virar tudo. Agora vamos até encostar o pneu na guia. E olha aí. Você vê que ela ocupa um espaço grande aqui para fazer a manobra. E olha só, nem encostou o pneu na guia, encostou agora e não chegou a virar os 90 graus. Você vê que usa um espaço aqui considerável, né? Vamos desvirar. Não chegou a virar os 90. Está vendo o sensor dianteiro, né? Que está lá indicando o obstáculo. Tem aqui a linha de guia dinâmica. Você pode ver que tem a linha de guia dinâmica mais a fixa. E se você quiser, dá para tirar a imagem 360 e deixar só a traseira. Então você usa as duas aqui, mas podia ter um pouco mais de resolução. É boa a câmera, mas dava para ter mais resolução. E olha só, vamos usar aqui a rua toda. Será que eu pelo menos consigo terminar a manobra sem encostar na guia? Consegui. Mas usou a rua inteirinha para fazer a manobra, né? Então você vê que o ângulo de esterçamento aqui dessa picape não é aquela coisa toda. Você vai precisar de bastante espaço. Mas tem sensor dianteiro e traseiro. Tem também as câmeras 360 que acabam ajudando bastante. A única questão mesmo, um pouquinho mais de força no volante por ser hidráulico. E também bastante espaço para poder fazer a manobra. 0 a 100 aqui da SRX Plus. Já coloquei o carro no modo Power. Desliguei o programa de estabilidade. E vou também desligar o ar-condicionado para a gente poder sair com o máximo possível de potência. Coloquei até o câmbio aqui no modo Sport para o lado esquerdo. Estolando, saindo. Conseguimos aqui 10.63 nessa condição. Aproveitar para fazer um teste mais compreensivo de consumo. Até agora, já rodei 226 km aqui com a Hilux SRX Plus e a média dela está em 10.6 km por litro. Só que eu vou zerar isso aqui, porque nós vamos fazer um teste agora só de rodovia. Então eu vou zerar todas as informações aqui do computador de bordo para a gente ver o quanto ela consegue fazer na rodovia, usando, inclusive, o modo Eco aqui. Apertando o modo Eco aqui no console, vamos ver o quanto ela consegue fazer. Sistema de permanência de faixa. Bom, primeiro a gente tem uma tela dedicada aqui no carro para essas funções. E vocês estão vendo ali que a indicação é que ele está desligado. Então você usa o botão aqui do volante para ligar o sistema de permanência. Bom, com ele ativo, o que vai acontecer aqui? Olha só. Se eu forçar a picape para o lado esquerdo, aqui onde tem faixa contínua, olha o que acontece. Ela freia a picape para jogar ela para dentro da pista. Ela não atua sobre o volante, uma vez que aqui a direção é hidráulica. Ela não é uma direção elétrica. Vamos forçar para a faixa seccionada, olha só. Está vendo? Ela dá o alerta e freia a roda do lado oposto. Funciona para a permanência? Funciona. É o mais confortável? Não. Mas de toda forma, se o motorista estiver distraído, vai ajudar. A gente também tem aqui o controle de cruzeiro adaptativo. Você vai usar a haste que tem aqui do lado direito do volante na parte de baixo para programar. Então a primeira coisa que tem que fazer é ativar. Você está vendo ali a informação radar pronto? Você aperta o botãozinho aqui para ativar o sistema. Aí você seta a velocidade, dando um toquinho para baixo. Setou a velocidade ali, 97. Só que nessa rodovia que eu estou, a velocidade permitida aqui é 110. Então vamos colocar aqui o 110. E agora eu posso escolher a distância que eu quero em relação ao carro da frente pelo botãozinho que tem aqui no volante do lado direito. Eu tenho a distância mais próxima, mais longe e intermediária. Vamos deixar aqui na mais próxima. E aí funciona como todos os outros controles de cruzeiro adaptativo, né? Mantém a distância em relação ao carro da frente. Se o carro freia, ele freia. Se o carro acelera, ele acelera. Até a velocidade que você escolheu. Só que já vai uma dica, tá? Esse ACC aqui só funciona de 30 km para cima. Quando você cai abaixo de 30 km por hora, ele desativa. E o principal motivo disso é porque aqui o freio de estacionamento não é eletrônico. É um freio de estacionamento convencional. Então ele não funciona com aquela função stop and go. Conforto é um tema que todo mundo pergunta na Hilux. A gente sabe historicamente que quando a gente compara a picape Hilux com outras concorrentes de picapes médias, ela tem uma suspensão que tende a ser um pouquinho mais dura. Então vamos falar da SRX Plus. Pelo que eu já dirigi de outras versões da Hilux, inclusive de outras picapes, essa daqui você percebe que ela é um pouquinho mais firme do que a SRX. Mas ela não é tão dura quanto a GR Sport. A GR Sport é efetivamente mais dura. Então ela fica exatamente ali no meio. Mas se você, por exemplo, está acostumado aí com uma S10, com uma Maroc e entra numa Hilux, você sente que a suspensão dela claramente é mais firme. Então isso é uma característica da Hilux. A gente sabe que isso também ajuda na questão da resistência no longo prazo. Não é por acaso que essa picape tem um enorme sucesso entre aqueles que fazem um uso mais pesado de picape média. Chegando aqui no nosso destino, trajeto de cerca de 15 quilômetros. E a média de consumo 10.4 quilômetros por litro. Você vê que não está muito diferente das outras médias que a gente fez, né? Incluído quando a gente olha aqui na central multimídia, que tem o histórico. Agora 10.4, a gente tem um outro de 10.6 e um outro aqui de 9.1 quilômetros por litro. Então a gente vê que ela é bastante estável em matéria de consumo. Agora eu vou fazer um pequeno trecho aqui de estrada de terra com a Hilux SRX, para a gente ver o comportamento dela e até mesmo o ajuste de suspensão. Mas antes, eu vou aproveitar também para fazer uma medição de consumo nesse trecho. A gente geralmente faz na estrada, vamos ver quanto que ela consome na terra. Trecho que a gente vai andar aí em velocidade de 40, 50, talvez até um pouquinho mais. Bom, primeiro vamos ver como é que está o acumulado. A gente tem ali 9.7 quilômetros por litro. Quando a gente olha aqui na central multimídia, a gente vê que as médias estão muito parecidas, né? Então 9.7 agora, temos uma outra medição de 10.6, 9.1. Então o que eu vou fazer aqui agora é zerar aqui o tripiá, para a gente poder ter uma noção de quanto que a gente vai andar aqui na parte de terra. E também vamos zerar aqui a informação da medição aqui do computador de bordo. Velocidade média também vai ser zerada. E aí estamos com todas as informações zeradas para a gente ver justamente como é que ela vai se comportar aqui nesse trecho de estrada de terra. Algumas pessoas têm dúvidas de como usar a tração aqui da picape. Nesse trecho, não há necessidade nenhuma de ligar 4x4. Dá para fazer perfeitamente em 4x2 e é bem tranquilo. Mas quando é que eu vou usar o 4x4? Então a gente tem aqui o seletor aqui embaixo, onde você tem aqui o H4. O H4, você liga quando você está numa estrada como essa, por exemplo, chovendo bastante e eventualmente com alguma carga na caçamba, né? Então um 4x2 aqui, se você estiver na chuva, nas subidas, pode ser que as rodas traseiras escorreguem, né? Então aí você precisa ter a dianteira para conseguir subir melhor aí uma rampa, por exemplo. Mas normalmente o 4x2 vai resolver numa situação como essa. O 4x4 alto vai ser utilizado em situação de terreno um pouco mais difícil, caminho mais fofo e coisas desse tipo. Aí você tem aqui o 4x4 reduzido, né? Esse daqui, para você poder engatar o 4x4 reduzido, obrigatoriamente o câmbio tem que estar em neutro. Não adianta estar com o câmbio em parque nem o carro parado, tem que estar em neutro. E aí você vai acionar aqui o 4x4 reduzido. Você pode ver que quando ele faz o acionamento do 4x4, ele coloca 4LU lá em cima, né? E também desliga aqui o programa de estabilidade. Você já está vendo aqui a luzinha amarela. Nessa situação, você vai perceber que a tração da picape, ela vai ficar bem mais curta, por assim dizer. Então, se eu colocar aqui o drive e acelerar, olha só. Pouquinho que eu ando, você vê como o giro sobe rápido, né? Então, por exemplo, eu colocar aqui na primeira marcha, só para a gente poder fazer um teste aqui para vocês entenderem. Vou andar só em primeiro, olha só. Você vê que a picape, como é que se diz? Ela fica muito reduzida. E isso é muito bom quando você vai para situações bem difíceis no fora de estrada. Rampas muito íngremes, né? Você tem que rebocar um outro carro, puxar um outro veículo. Então, é somente nessa situação que você usa aqui o 4x4 reduzido. Bom, para voltar para o 4x4 high ou 4x2, novamente o câmbio em neutro, faz a seleção aqui para o 4x4 high. Agora, tem um detalhe aqui que a gente tem o bloqueio traseiro do diferencial. Eu estou em 4x4 alto, né? O high. Se eu apertar o bloqueio, ele não autoriza. Está vendo aqui? Eu tento apertar e ele fica piscando vermelho. Por quê? Porque nessa picape, se você quiser usar a reduzida, se você quiser usar o bloqueio de diferencial, obrigatoriamente, a reduzida tem que estar ligada. Tem picapes que você consegue bloquear o diferencial no 4x2 ou no 4x4 alto. Aqui não. O bloqueio do diferencial traseiro só é possível com o 4x4 reduzido. E lembrando, só use isso em pisos de baixíssima aderência, como estradas de terra. Se você usar no asfalto, você pode até comprometer o sistema do diferencial e a caixa de transferência. Por quê? Quando você está no 4x4 reduzido ou quando você está no 4x4 alto, a picape sincroniza o eixo dianteiro com o traseiro. Então, se o eixo dianteiro der uma volta, o eixo traseiro também dá uma volta. O problema é que quando você está no asfalto e faz curva, as velocidades das rodas são diferentes. E um eixo roda menos que o outro e isso acaba forçando a caixa de transferência. Então, o 4x4 high e o 4x4 reduzido só em pisos de baixa aderência. O 4x4 reduzido só em situações bem difíceis. E o bloqueio traseiro do diferencial também você vai usar nessas situações para ter um pouco mais de tração. Então, vamos lá para o nosso 4x4 light, por assim dizer. Qual que é o objetivo aqui? Basicamente, ver o comportamento da suspensão. Como a gente já percebeu em área urbana, a suspensão aqui é mais suave do que a GR Sport. A GR Sport tem uma suspensão bem firme. Mas aqui, só de andar um pouquinho, eu já notei que essa suspensão é um pouco mais firme do que a SRX. Ela fica bem ali no meio do caminho. Quando você vem para a estrada de terra, você vê que até para falar, às vezes, dá uns soquinhos na voz. Porque a picape Hilux, historicamente, ela tem essa suspensão mais firme, né? Ela é um pouco mais firme, porque quem usa essa picape usa para situações de 4x4 difíceis, para trabalho, para levar muita coisa na caçamba. Então, ela tem aí uma suspensão que é um pouquinho mais firme. Agora, além da suspensão ser firme, uma coisa que você já nota com uma certa facilidade, ó. E eu estou abusando um pouquinho aqui da velocidade, porque a ideia é essa, né? A gente quer saber justamente como é que a picape se comporta. Você percebe que essa versão aqui, que é uma costeleta de vaca aqui, faz tempo que não chove, ela é bastante firme. Ela é bastante na mão. Então, o conjunto de suspensão te passa essa sensação de você ter uma picape na mão. Então, aquelas brincadeiras que o pessoal gosta de fazer, né? Capota Lux e coisas do tipo. Não se aplica, já faz tempo que não se aplica a Hilux e também, definitivamente, nessa versão não se aplica mesmo. Porque ela tem essa coisa de sensação de solo. E o conjunto é muito resistente. O piso aqui está bem judiadinho. Então, os carros normalmente andam aqui nesse trecho 20, 30 por hora, por causa do tipo de piso que está aqui. Mas vocês estão vendo que eu estou andando aqui as 60, os picos de 80. Qual que é a ideia? É mostrar para vocês o quanto que a picape é resistente. E você não percebe fragilidade do conjunto, né? Então, quando você tem aí as costeletas, os desníveis e coisas do tipo, o que você percebe é que ela pega essa condição de piso ruim, você sente um pouco aqui dentro. Claro, a suspensão é um pouco dura. Mas você não tem aquela percepção do conjunto fazendo aqueles barulhos agudos de suspensão. Aquela suspensão que parece que fica batendo. Não tem essa situação. A picape tem um conjunto sólido, resistente, incrivelmente resistente. Você percebe que é um conjunto muito bem construído nesse ponto. E talvez esse seja o principal ponto de destaque da Hilux em relação às outras concorrentes diretas. É essa resistência mecânica que ela te entrega, que quando você pega um buraco aí, que você fala assim, nossa senhora, agora desalinhou o carro, né? Ou então teve algum problema na parte de baixo da suspensão. Tirando a questão da falta de conforto, né? Porque você vê que a suspensão é bastante dura, é claro que ela é. Mas é impressionante como ela consegue engolir os obstáculos. Tá vendo? Definitivamente eu não tô andando aqui na velocidade que o resto da galera anda, né? E é muito consistente a suspensão da Hilux. Então esse é o lance da picape Hilux. Conjunto resistente. E aqui na versão SR-X Plus você ainda tem de quebra maior estabilidade, né? Por conta da pitola maior. E o desenho de toda a suspensão que foi retrabalhado, né? Veio aí da versão GR Sport. Só não é tão duro quanto a gente encontra lá. Mas a picape tira de letra esse tipo de obstáculo. Terminado o trecho de estrada de terra. Ainda tem um pouco de asfalto aqui acidentado. Mas o trecho de estrada de terra já foi. Rodei aí 7.4 quilômetros nesse trecho. E a média de consumo 6.8 quilômetros por litro. Então você vê que quando a velocidade cai, né? Se aumenta a dificuldade. O consumo acaba aumentando aí um pouquinho. Mas eu imaginava até que fosse aumentar mais. Claro. Tô com o carro descarregado. Então isso tudo acaba interferindo também. De toda forma, você vem aqui pro asfalto. E mesmo abusando ali, né? Não freando nos obstáculos e tudo mais. Você chega aqui. Percebe aí que a direção não tá desalinhada. Você percebe que o carro tá inteiro. E aí toda aquela consistência e resistência mecânica que eu falei. Claramente é observada depois quando você volta pra pista, né? Mas eu gostei da média. E vocês? O que vocês acharam? Comenta aí no vídeo. Já terminando aqui o nosso vídeo, temos que ir pra conclusão. Mas antes falar o preço aqui da picape. Em julho de 2024, preço público sugerido de R$333.290. Pois bem, sabemos que as picapes da Toyota não são baratas. Historicamente é assim. Mas temos que levar em consideração algumas coisas, né? Começar cinco anos de garantia. Segundo, um excelente valor de revenda. Também temos uma confiabilidade mecânica acima da média. Não é por acaso que figura aí há muito tempo entre as picapes mais vendidas. Mas também tem a questão de que toda vez que a gente fez um comparativo de Hilux com qualquer outra no 4x4, a Hilux sempre brilhou. Então é uma picape que vai e vai muito bem no fora de estrada, né? Tem um conjunto pra isso. Ainda mais essa. Que na versão SRX Plus, ela consegue ser até um pouco melhor do que a SRX no 4x4, porque ela é um pouquinho mais alta. Ela também tem uma bitola mais larga. Então essa picape acrescenta mais estabilidade em relação a SRX. Então o pessoal costuma fazer sempre aquelas brincadeiras lá da picape da Toyota. Mas aquilo é um assunto muito passado e que já acabou. Mas essa daqui ainda é mais estável, né? Por conta das modificações de suspensão que herdou aí da GR Sport. Portanto a gente tem uma picape aqui pro cliente da Toyota que quer fazer um upgrade de SRX, mas não quer ir tão lá pra cima com uma versão esportiva que é a GR Sport. A picape tem uma série de qualidades, mas ainda não é um produto tão acessível. De toda forma, é um produto melhor do que aquela SRX que a gente já conhece. E se você gostou aqui da SRX Plus, minha dica é procurar as concessionárias Toyota do Grupo de Suxo. São várias unidades em São Paulo e eu garanto pra vocês. O pessoal lá do Suxo disse que você vai ter condição de fazer o test drive aqui na picape. E também vai ter o melhor atendimento e o melhor negócio pra colocar uma igual a essa na sua garagem ou toda a linha Toyota Zero Kilómetro. Acesse comprecar.com.br Comprecar